Olá, pessoal! Hoje vamos trazer um conteúdo bastante relevante, que é a tradução simultânea de uma pregação da Igreja Ortodoxa Grega. E é a pregação de ontem. Infelizmente, eu iria postar ontem esse vídeo, mas não deu certo, tá bom? Então, estou postando na manhã de segunda-feira daqui de Atenas. A pregação escolhida é a feita na Igreja de Tebas, a 50 minutos daqui, feita pelo padre Spiridon Vasilakos, um amigo meu, um irmão em Cristo, uma autoridade espiritual, um homem de Deus, que eu respeito muito. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco do privilégio que eu tenho de ter esse tipo de experiência. Então, eu acho que vai ser bastante interessante porque, é claro, existem igrejas ortodoxas no Brasil, mas eu acho que seria interessante a gente ver o que um padre ortodoxo fala em suas pregações aqui na Grécia. Então, eu vou fazer essa tradução simultânea. Então, no caso, ontem, era exatamente uma semana depois da Páscoa. Então, oito dias, é o oitavo dia após a Páscoa, né? É chamada de Kiriakitufama, ou seja, Domingo de Tomé, né? Então, é retratado aquele episódio de João, o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 26 ao 29, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela, é um texto bastante conhecido, um episódio bastante conhecido de quando Tomé encosta na ferida de Jesus, né? Então, é... e vê as mãos furadas, né? Então, é muito impactante. A gente vai assistir, a partir de agora, a pregação. Vamos lá. É impactante, meus irmãos, o fato do encontro da fraqueza humana com o poder de Deus, com o poder divino. É impactante, esse fato, porque vemos um amor no amor divino. De não deixar o homem nem mesmo em sua queda. E, nos dias anteriores, vimos várias quedas. Como também, uma queda, vimos hoje. nos dias anteriores, em meio à Semana Santa, vimos a queda do apóstolo Pedro. E era aquela queda com base na negação. Vimos a queda de Judas. Que era a queda por causa da traição. E hoje vemos e nos encontramos com a queda do apóstolo Tomé. A queda da incredulidade, por causa da incredulidade. das dúvidas. Da dúvida. Se a tessas, mas nessas quedas, está presente o amor de Deus. Esse fato é consolador. É terapêutico. É libertador. Vamos ver a queda do apóstolo Pedro, irmãos. O apóstolo Pedro cai na negação. Entretanto, um Cristo que o prepara e o alerta sobre a sua queda. E esse homem o vê. Ou seja, vê Cristo. Diz o sagrado e santo evangelho. Ele o vê no momento da negação. Isto é, o olhar de Deus não abandonou o apóstolo. Naquela hora em que ele abandona Cristo pela negação, o Cristo o segura em seu amor. E tem arrependimento o apóstolo Pedro. O que é o arrependimento? É aquele que é pego, é retido e retém o amor de Deus. lembremos-nos de que antes deixa eu repetir aqui. Lembremos-nos de que antes da queda do apóstolo Pedro ele o alerta. Cristo alerta. Mas depois da queda ele o convida, ele o chama. Quando este já tinha se arrependido. Lembremos-nos daquilo de que ele disse. O anjo o informou. Ide e dizei aos discípulos dele e também a Pedro. Que venha também o Pedro. Por que disse isso, senhor? como conhecedor dos corações, sabendo que Pedro se encontráva em arrependimento, com a sua humilhação profunda, ele vai o arrependimento a ponto de entender que nem poderia mesmo ser chamado de apóstolo, nem mesmo de discípulo de Cristo. e o o Senhor o chama, o convida novamente para a sua posição inicial, para esta graça, para essa maravilhosidade, para essa altura, o convida. ele mantém no amor na hora, mesmo na hora da negação. E o apóstolo mantém isso com o seu arrependimento e humilhação, humildade. Vamos agora para a pessoa trágica de Judas. apóstolo e discípulo do Senhor. O que fez Cristo para este homem quando ele se encontrou na queda por causa da traição? O que ele fez? Ele permitiu que o tocasse. Tenhamos atenção ao que fez o apóstolo Tomé. Deus não separa os homens. Não faz distinção de pessoas, melhor dizendo. a chance, a oportunidade que deu a Tomé e a Pedro deu também a Judas. não nos esqueçamos de que Judas se assenta no jantar místico, na ceia mística, na última ceia, na santa ceia. E muitos dos nossos pais, ou seja, dos pais da igreja, insistem que tocou no corpo místico de Cristo. Encostou, mas queimadas as mãos pelo amor ao dinheiro, pela avareza. E não apenas isso, ele não sentiu no toque. Como sentiu o Tomé? no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, ele lhe dá outra oportunidade no momento da traição. E qual era essa oportunidade? De o adorar. De se prostrar. ele. De o beijar. De sentir o amor. De adorar o amor. De se prostrar ao amor. Mas como as suas mãos eram mortas, mortificadas, mortas. o o tóque dele era morto. E as mãos dele eram insensíveis com filar pela vareza e pelo embevescimento do dinheiro. do porque a paixão desativa, a paixão deixa eu voltar um pouquinho, ele falou três expressões. porque a paixão desativa, insensibiliza e necrosa, mortifica, mata o homem. E o lábio e a boca dele estavam necrosadas, estavam mortas por sua traição. O corpo místico em que encostou, ele não sentiu. A adoração que ele rendeu a Cristo, ele não sentiu. O Christos não era inícanos e anícanos e anáxios. Cristo deu-se a ele, mas ele não era íntegro, ele não era digno de tomar deste amor. que ainda mesmo no momento da traição ele lhe concedia. Vamos agora, irmãos, ao apóstolo Tomé. Em queda se encontra. ele tenta colocar a ressurreição na cabeça. Deixa eu voltar. Como se a ressurreição fosse um fato que pode se limitar na estreitidão da lógica. Ele quer encostar para crer. Apesar disso tudo, o senhor vê. Tomé tem algo o qual é muito importante. O que é? A direitidão. Eu sei que não existe essa palavra, pessoal, mas eu estou inventando agora essa palavra que é o ato de ser direto. Deixa eu voltar um pouco. a direitidão dele e a sinceridade dele. Onde vemos a sua direitidão? Ele não diz eu creio enquanto dentro dele não crê. Como nós fazemos. Ele é sincero. Ele vem e confessa. Ele não conta com nada dos outros, nem mesmo com a experiência que os discípulos tiveram da ressurreição. Com a ressurreição? No caso, eles viram o Cristo e ressurreição. Ele não conta com ninguém. Ele vem e confessa a sua incredulidade, a sua dúvida, direitidão e franqueza. O que ele sente, ele diz. O que ele sente, ele revela. o que ele sente, ele confessa. E com essa direitidão e com essa direitidão e com essa sinceridade e com essa genuinidade que ele tem, o Christo se dá e ele toma a Cristo. o que não pôde fazer Judas o que pôde fazer Pedro com seu arrependimento faz isso Tomé com a sua direitidão e franqueza. E aqui irmãos temos outro fato o qual é importantíssimo. Cristo em nossas quedas. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas nos mostra algo. O que a panta dentro da igreja é é pesquisa. tudo na igreja é inquirição, é pesquisa. Não pensemos que cabe na igreja e diz e diz ao discípulo pesquise. Coloque a sua mão. Toca. Toque no meu amor. a fé irmãos. É pesquisa, é inquirição, é busca. É sede. É busca. É oração, é humilhação, é humildade. É virtude. Tudo isso não é uma situação estável, imóvel, mas é de busca. É tudo isso, eu busco a Deus. busco Deus. Tudo é busca. Tenhamos atenção em algo. Vem o próprio Senhor nos dizer o que? Vem e encoste. Vem e toque com o que é? Tanto com o seu corpo, tanto com o seu cérebro, tanto com o seu coração, com a sua crise, com a sua liberdade. venha se saciar de Deus. Venha se saciar da divina comunhão, no caso, é o nome usado para a eucaristia também, pessoal, tá bom? Então, para a divina eucaristia também. você busca você agoniza você peleja você batalha e eu me dou por você. é isso que vem e nos diz Cristo. É verdade, irmãos. a fé não é uma busca? Quantas vezes não caímos na dúvida? Quantas vezes não caímos na... É um sinônimo que ele usa de dúvida, né? Na dúvida. Se temos essa direitidão, se temos este arrependimento, deixa eu voltar um pouco, essa direitidão de Tomé, o arrependimento de Pedro, é possível não tocarmos, não provarmos, não saborearmos, não cheirarmos, não sentirmos, não sentirmos, não nos saciarmos, não respirarmos, Deus? A humildade, o que é? Vocês sabem o que é? a humildade, é tocar com sinceridade nas feridas do meu egoísmo. Aquelas que tem proxenido na soul e na diánoia e na híparxen toda e agirando e agirando que eu pliego agirando agirando paredes agirando agirando nessas feridas agirando agirando as taipeas do espelho do o eu encosto nas feridas do humilde e sacrificado Deus Isso é humildade Tocando com verdade Isso que sou Eu chego Nas feridas Do humilde Deus Isso é humildade Os pais da igreja dizem Que a oração é uma dor Que tem a alma do homem Essa abertura Essa entrega Da alma A quem se direciona Essa oração A quem apalpamos A quem tateiam Os santos Quando oram Eles tateiam Esse amor Essas feridas Eles tateiam Esse Deus É por isso que a oração É uma experiência divina É por isso que é O embevecimento É um contato É uma relação Não são palavras E vejamos Irmãos Outra coisa Quando o amor É verdadeiro Eu vou querer Encostar De um modo Terapêutico E consolador Na ferida Da outra pessoa E da sua dor Em quais feridas Eu toco Nas feridas Do humilde Sacrificado E crucificado E ressurreto Deus Então irmãos Tudo é busca Tudo é caminhada Tudo é busca É um outro sinônimo Aqui que eles Pesquisa Voltar um pouco Basta O ser humano Ter humildade Ter arrependimento Ter amor E isso E essas coisas Se tornam Ocasião E oportunidades E promoção E promoção Do Do Motivo E o caminho Para encostar Cada um de nós No próprio Cristo Isso é igreja E encostando No Cristo Com a experiência Da ressurreição E tendo a experiência Da ressurreição Não Não nos pode Encostar Nada Nem trevas Nem o maligno Nem o diabo Nem a tentação Nem as condições Da época Se nós Temos Tocado Em Cristo Nada Pode Nos tocar De Maligno E De Trevas Por isso Irmãos Quando Ouvimos E dizemos Por Costume Cristo Ressuscitou Quando Ouvimos O Cristo Ressuscitou Então Teremos Tendo Esta Experiência Do Toque Por meio Da igreja Por meio Dos mistérios No caso Dos sacramentos Da humildade Por meio Do amor Por Experiência Do Deus Sacrificado Ouvimos Cristo Ressuscitou Então O coração Deve Clamar A alma Deve Clamar Meu Deus E Meu Senhor Glória A Ti A Deus Amém Bom Bom Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Eu Desejo A todos Uma Semana Bastante Abençoada Estou Publicando Na Manhã De Hoje Vou Programar Para Daqui Algumas Horas Para Que As Pessoas Possam Acordar E Assistir A Essa Pregação E Que A Gente Possa Refletir Que A Gente Possa Buscar Mais A Deus Que A Gente Nunca Se Esqueça Das Nossas Experiências Com Deus Isso É Algo Recorrente A Gente Tem Memória Curta Então Que Que Sirva Para Todos Nós Que Nós Possamos Buscar Então Acho Que Foi Bastante Interessante Essa Pregação Tanto Para Nossa Espiritualidade Quanto Para Nosso Intelecto Quanto Para Quem Quer Praticar Grego E Para Quem Quer Conhecer Melhor A Espiritualidade Oriental Quem Quer Conhecer Melhor A Igreja Ortodoxa Então É Isso Desejo A Todos Uma Boa Semana E Se você Gostou Por favor Comente Aqui Se você Quer que Que eu Continue Fazendo Esse tipo De tradução Simultânea Se vocês Querem que eu Continue Compartilhando Esse privilégio Que eu Tenho De 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 Este Homem Né E Enfim Diga Aqui Se você Quer que eu Continue Com esse Trabalho Tá Bom Eu Sei Que Tem Poucos Seguidores Aqui Sei Que O Canal É Bastante Pequeno Né Mas É Isso Compartilhe Com qualquer Pessoa Essa Mensagem Eu Acho Que Vai Valer A Pena Tá Até Mais Fiquem Com Deus Tchau